Então, para ter sucesso neste ano de 2021, evite relacionamentos que te fazem mal. É preciso reconhecer os relacionamentos tóxicos e deixá-los para trás. Aqueles que amam falar mal dos outros e murmurar são, infelizmente, alguns destes que nos impedem de avançar. Faça isso e esqueça aquilo que fica para trás e avance para o que está à sua frente. Leia bem, preste atenção neste texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Meu amigo e minha amiga, você precisa aprender a perdoar e esquecer o que ficou para trás. Você se privará de conhecer as pessoas que Deus planejou para você conhecer, se continuar insistindo com pessoas que têm destruído você. Precisa não ter medo, mas coragem para avançar. Existe apenas uma coisa a fazer. Avance. Você não avança para o futuro enquanto não esquecer o passado que te aprisiona. Não é porque não deu certo que nunca mais estará. Faça a sua parte, evitando mais companhia e Deus estará fazendo com que você tenha um ano de bênção e prosperidade. Onde você estará até o final de 2021. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Amém. Amém.